2022 foi o ano que superamos dificuldades e finalmente conseguimos voltar a conviver. E a PixTV esteve com você em bons momentos. As festas, as atuações turísticas e as manifestações artísticas da região. Também acompanhamos questões difíceis, relatando perdas e expondo questões que precisam de mais atenção. Fizemos uma cobertura especial das eleições e entregamos a você um conteúdo inédito de qualidade. Vimos a nossa equipe aumentar e além de estar com você na televisão e nas redes sociais, agora temos um site com novidades todos os dias. Então, turma, nós queremos agradecer a você pela sua companhia, parceria e audiência ao longo de 2022. Desejamos boas festas para você e para sua família, que 2023 seja repleto de muita saúde e alegria. Te esperamos aqui e vamos continuar entregando o melhor conteúdo da televisão em todas as nossas plataformas. Estamos prontos para um novo capítulo! E queremos que você continue conosco no próximo ano. PixTV conectada com você! PixTV! 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 Tchau, tchau